Fala galera, Capitão Frank aqui pra mais um Nerd Fiction E hoje review da série de Star Wars Ahsoka Bem turma, como sempre eu vou falar aqui alguns minutinhos sem spoiler rapidinho Minhas impressões gerais da série Aí eu dou alerta de spoilers e falo livremente com vocês Sobre o que eu achei dos eventos aí dessa nova série de Star Wars Basicamente turma, ó, eu falei aqui, não fui o único, a internet toda está falando Ahsoka é mais uma, uma quinta temporada pra animação Rebels Ela é extremamente dependente de você seguir o universo animado Dave Filoni E é extremamente importante que você saiba quem são os jogadores Quem são os acontecimentos, onde está todo mundo Pra fazer sentido a história, porque se você não sabe isso, você vai ficar meio perdido Aí vai, isso é uma coisa boa, uma coisa ruim Gente, todo mundo tá falando que Dave Filoni é o novo salvador de Star Wars A D é a franquia para Dave Filoni, Clegg para Dave Filoni Outros já estão criticando, falando que ele tem uma escrita animada Que não parece live action, parece uma animação filmada em live action e tal Olha, eu escuto pra todos os lados, tá? Não quer dizer que eu concorde ou discorde do que a gente escuta Eu só escuto e falo, olha, é, tem um ponto aqui, ó É, realmente, tem um ponto ali, ó, tem um ponto aqui Porque tem muita gente que é assim, ó, eu amei a série Aí você liga um review criticando e fala Ah, meu Deus, que reinter maldito Ele tem que ser expulso da internet, preso, chama o Xandão Gente, todo mundo tem dinheiro de opinião A pessoa pode ter odiado a série, por mais que você tenha amado E é extremamente interessante para o seu próprio exercício, tá? Olhar e escutar os argumentos das pessoas que não gostaram Para ver se tem algum ponto ali Do mesmo jeito que as pessoas que odeiam a série Que acham que Star Wars nunca deveria ter saído lá de 83 Nunca deveria ter nada além do Retorno Jedi Que os precoces são lixo Que a Disney é uma corporação capitalista, maldita E o caralho é quanto, certo e tal E aí quando escutam alguém falando bem Fala, é, esses vendidos, esses fanboys Eles não sabem a essência, eles não entendem E não escutam os argumentos também Esses são os Siths e os Jedi, os extremistas Sabe, pessoas que lidam com extremos Que não aceitam opiniões diferentes das delas E que sempre que alguém fala alguma coisa que ela não concorda Ele picha, ele xinga, ele chora muito no Twitter, tá? Não é assim que funciona a vida Então, eu escuto tudo Agora o que eu vou falar para vocês é Eu adorei Eu realmente gostei de Ahsoka É infinitamente superior à série do Boba Fett É infinitamente superior à série do Obi-Wan Klobby É bem melhor do que a terceira temporada do Mandaloriano Eu assisti as animações Eu gosto das animações Pede, pede, eu acho divertidinho Mas não é aquela coisa que fala Nossa, eu preciso assistir Rebels, eu achava a melhor animação Eu achava, para mim, Rebels era a melhor Clone Wars E Clone Wars, para mim, era o caminho certo Para expandir a franquia lá atrás Então, o que eu posso falar é que eu realmente gosto Agora, eu não concordo com todas as decisões Que o Dave Floney tomou Nem nas animações e nem aqui na Soca Tem algumas coisinhas aqui e ali Que são um pouquinho mais lentes Umas coisinhas que não precisavam Umas coisinhas meio repetitivas, tá? Então, de um modo geral Eu vou falar que essa série está acima da média Para o que Star Wars está fazendo Olha, eu gosto de Andor Adorei Andor Achei Andor super legal Mas Andor, como falaram para mim É o lado B de Star Wars Eu venho para Star Wars para ver o lado A Eu quero ver a força Eu quero ver a batalha entre os Jedi e os Sith Eu quero ver isso Eu quero ver o Império A República Leia, Han, Luke Certo? A Soca Adoro A Soca Esses são os caras que eu quero ver Gosto de Andor Acho divertido ver o que o West Da esquerda para a direita Da rebelião Que estava lá no topo da reunião Lá de cima para a esquerda Que pilotou o 40º caça à direita Acho divertidinho ver a história deles Mas a história de Star Wars Infelizmente não é deles Ai, Fernando Mas Star Wars precisa sair da família Skywalker e expandir? Para, mano Para! Star Wars é! Eu também acho que é legal expandir Eu também acho que é legal sair Mas eu vou contar uma coisa para você Star Wars é um formato de tragédia grega Sobre a família Skywalker Toma essa Não tem como escapar deles Não tem como você assistir a Soca E falar Cadê o Luke? Por quê? Porque isso já foi dito por produtores Roteiristas As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo Mandaloriano Livro de Boba Fett Skeleton Crew Aparentemente E a Soca está acontecendo ao mesmo tempo Tanto no Mandaloriano Quanto no livro do Boba Fett Nós vimos o Luke Ele é extremamente poderoso Você não está me falando Você está vendo a chegada Do Almirante Tron no universo E não está perguntando Quando eles vão chamar O mestre O grão mestre Jedi Nesse ponto O Luke Skywalker Vamos chamar O aprendiz do Kanan Que nunca foi um grande Jedi Lá que ficou 10, 15 anos perdido Para enfrentar o grande Almirante Tron Em vez de chamar O líder da ordem Jedi Sabe então Não vem me falar Que você não pensa nisso Que a gente pensa nisso Sim, por quê? Porque é um universo Esses personagens Habitam o mesmo universo Eles estão lá Tudo bem? Então Você se perguntar Poxa, mas cadê o Luke? Não é você Você é um hater maldito Tudo bem? Tranquilo Desculpa gente Eu fico um pouquinho empolgado Porque eu vejo Algumas coisas na internet Que são extremamente irritantes Pessoas colocando rótulos Em todo mundo E eu odeio rótulos A série da Soca é muito legal Ela seguiu os personagens de Rebels Que são ótimos personagens E ela teve algumas pegadas Muito divertidas Mas também Ela na verdade Pra mim É um prequel Do que tá pra vir Ela tá continuando a história A história que eles começaram Lá em Clone Wars Que eles deram continuidade Em Rebels Que eles também Closeram pro live action Com o Mandaloriano E tão continuando aí Com o livro de Boba Fett Agora em Asoca É essa história Que a gente tá acompanhando E essa história É um degrau Para o grande encontro Que tá vindo Eles acabaram de colocar O grande vilão na história E olha Nada contra o Juan Carlos O Esposito Como Moff Gideon Eu acho ele um brilhante ator Mas o Moff Gideon já foi derrotado Uma, duas, três vezes o Mandaloriano Pelo amor de Deus Não dá mais Pra Moff Gideon ser o vilão O grande vilão da história Chegou É o Grão Mirante Tron Legal Ótimo Vamos continuar esse universo Daí pra frente Que tá legal E dá sequência a isso Agora Ao mesmo tempo A gente tem um problema Com o futuro Que é Nós estamos trazendo Todos esses heróis Nós estamos colocando Todos esses heróis No tabuleiro Mas a gente sabe Onde tudo isso vai dar Tudo isso vai dar Na trilogia Disney Na Rey Skywalker E na volta do Palpatine Onde esses caras estão? Onde estava a Soca Lá no futuro? Onde estava o Ezra No futuro? Onde está o filho do Keanu? Onde estava a Hera? Onde estava todo mundo Lá no futuro? Eles vão ter que explicar Pra gente Como o universo Deixou pra lá A primeira ordem Sendo que eles viram O grande almirante Tron Voltando Tudo isso são perguntas Extremamente válidas E só porque alguém Tá fazendo essas perguntas Não quer dizer Que ele odiou a série Quer dizer que ele tá Empolgado pra ter Essas respostas Spoiler alert Gente A série é muito legal A gente pode ver Certo Diversos temas Mas principalmente colocados Lá nas animações Em Rebels Indo pro live action E sendo continuados É claro que Olha Eu acho que a explicação Pra gente não ter visto Nem a Leia E nem o Luke Apesar de a gente ter visto C3PO E terem mencionado a Leia É que é muito caro Trazer eles É caro Aquela cena Do Luke No Mandaloriano Aquela cena rapidinha Teve que ser filmada Três vezes Uma com o Mark Hamill Uma com o dublê corporal Do Mark Hamill E uma com o dublê de ação Do Luke Skywalker E ser levada Pra Industrial Life Magic E aí então Juntar tudo Pra trazer uma cena Isso é caro Pra mim Eles já deveriam Ter trazido O Sebastian Stan E dado a tocha Pra ele Dá uma pinceladinha Digital aqui e ali Dá uma pincelada Digital na voz dele Junto com o Mark Hamill Pra dar uma redublagem Junto ali E segue Pra ficar mais barato A coisa Mas não é O que eles estão fazendo Aparentemente A experiência que eles tiveram Do filme do solo Trazendo o ator Eu esqueci o nome Do ator que fez o solo Não foi uma experiência Muito gostosa Pra Lucasfilm Então eles estão Com medo De trazer um outro ator Pra interpretar o Luke Mas eu acho Que a maioria do fandom Quando viu Eles colocando a peruca Do Luke No Sebastian Stan Concordam Que o Sebastian Stan Poderia segurar a tocha A levar E quem sabe Protagonizar o filme Herdeiros do Império Que tá todo mundo falando Que vai ser o nome Do filme Do Dave Filoni Então eu acredito nisso Agora é muito legal A gente ver Que a série Era sobre a chegada Do Tron E o Tron Tinha que voltar Ele estava lá Na galáxia de Far Far Away Ele voltou É muito legal Ver que ele finalmente Vai porque agora sim Nós temos um vilão Agora nós temos Algo pra continuar Algo para unir Algo para que A nova república Que virou uma burocracia Infinita Se toque Que a coisa é mais embaixo Então eu acho legal Eles terem trazido isso Tudo bem? E não Eu acho que Uma explicação plausível Para o Luke Não estar nessa história Porque o Luke Ele tá preparando O futuro do universo Com a nova academia Jedi e tal Então deixa ele quieto Mas agora vai precisar dele Agora não é só Essa história que ficou Na verdade A história se dividiu Em duas Ficou o pessoal Que ficou lá Na galáxia Muito distante E o pessoal Que veio pra galáxia Então o Ezra Voltou Eu não sei se A série da Soca Uma segunda temporada Seria o melhor lugar Para continuar A história do Ezra Por quê? Porque o Ezra É um cavaleiro Jedi Treinado Apesar dele nunca ter Se formado Cavaleiro Jedi Ele é um cavaleiro Jedi Treinado Tudo bem? E eu acho que seria Muito interessante Agora que ele tá junto Com ela Assumir o treinamento Do filho da Hera E do Kanan O Jason Certo? Diga as passagens Quando ele faz O sabre Do Kanan Jarris Foi muito legal Ver ele fazendo Um sabre parecido Do mestre dele Que mostra que ele Não esqueceu o mestre Que ele honra o mestre E eu acho que seria Muito legal ver O Fred Pruisley Jr Que foi quem dublou Prazer pro live action Como um fantasminha Da força Como já vimos Aliás interessante Que nós vimos O Anakin várias vezes E a última foi Como um fantasminha Da força E Por que ninguém vê ele É uma coisa interessante Porque lá na série Do Obi-Wan Kenobi A gente descobre que O Gwygon Jin Ele sempre esteve Com o Obi-Wan O Obi-Wan só não estava Conseguindo vê-lo Ele não tinha Um treinamento Para vê-lo Já o Luke O Anakin Certo? O Obi-Wan agora Também conseguem ver Então talvez A Sok e a Sabine Não tenham uma ligação Especial com a força Do jeito que Os Skywalkers tinham Pra conseguir falar Com o outro mundo da força E talvez o Ezra Ainda não tenha Mas vai ser muito interessante Ver a conversa dele Com o Kanan Se eles finalmente Conseguirem trazer o Kanan Pro Live Action Lembrando que nós Escutamos a voz Do Kanan Jaron No episódio 9 Do Rise of Skywalker Então ele é um fantasma Da força Apesar de a gente Não ter visto ele Tudo bem? Então eu acho que Ou uma série própria Viu? Pro Ezra Treinar o Jason Seria interessante Ver ele nessa situação E não necessariamente Numa segunda temporada Da Soka Acho que seria bem legal E mesmo porque Eu gostei do Ezra Eu achei o Ezra Bem legal Nessa série Agora o pessoal Que ficou lá Na galáxia Muito distante Ali sim Tem uma segunda temporada Pra Soka Se esse for o caminho Que eles decidirem ir Ver a jornada Da Soka Com a Sabine Lá Certo? Muito distante A Shin Comandando os povos Que ficaram lá E não sei se vocês sabem A gente finalmente Descobriu o que O Lord Baelin queria Ele achou a estátua Do pai Gente Em Clone Wars Teve uma hora Que o Anakin E a Soka Encontraram Como se fossem Os espíritos da força Certo? E esses espíritos Da força lá Você encontra o pai A filha E o filho Certo? A filha Era ao lado da luz E o filho O lado sombrio Da força E eles Fala Mostraram o futuro Do Anakin Mostraram o futuro Da Soka Para eles Mas eles não se lembram Eles não sabem Eles não se lembram Disso Depois daquele episódio De Clone Wars Que é um episódio Bem interessante Então dá pra ver Que o David Florent Tá trazendo esses elementos De volta Era isso que o Baelin Queria Porque vamos lembrar Que o Baelin E o Lord Baelin E a Shin Nunca Se declararam Sith Do mesmo jeito Que a Soka Não necessariamente Se identifica Como uma Jedi Então é É complicado Isso Apesar Que sim Ela é Jedi Mas é complicado Isso Então é interessante Ver Achei um dos melhores Personagens O Tron E o Baelin Pra mim Ficaram Fantásticos Na série Parabéns Pra equipe Da Soka E do Dave Filoni Por ter conseguido Trazer eles Tão legais Pro live action Agora A Soka Pode terminar Aí Sem necessariamente Ter uma segunda temporada Os acontecimentos Podem descaber Nesse famoso filme Do Dave Filoni Do mesmo jeito Que pode ser contada Em outras temporadas De outras séries O que aconteceu Com eles Lá e tal Acho que tem uma segunda temporada Pra Soka Acho que seria uma segunda temporada Pra Soka Interessante Lá Em Far Far Away Acho que lá Seria legal Mas Não continuar A história Na galáxia Que eu acho Tem que continuar Lá na quarta temporada Do Mandaloriano Em Skeleton Crew Em Boba Fett Que eu duvido Que tenha uma segunda temporada E outras coisas Por causa que a gente Separou as histórias Então deixa esses personagens Lá Um pouquinho Até todo mundo Poder se reencontrar No grande filme Bem gente Pra mim é isso Gostei Parabéns Tá legal Recomendo Muito ver essa série Que foi extremamente divertida Agora Se você Não assistiu As animações Você vai ficar Perdido sim É bom isso? Olha Eu acho que Para você pensar Que vai atrair Os fãs Para verem O resto das séries Ver as animações Vale a pena Agora você Cala o risco De muita gente Começar a assistir Alguns episódios Se sentir perdido E falar Não aguento mais Star Wars Que é o que aconteceu Com muitos fãs Porém Star Wars Continua sendo Um monstro Viu gente Star Wars Perdeu Muitos fãs Perdeu Machucou As decisões Erradas Machucou Mas Star Wars Não está morto Star Wars Não está morto Star Wars Pode reconquistar Os fãs Sim E eu acho Eu acho Que Dave Está no caminho Certo Sim Vou falar Entregue A franquia Não estou falando Acho que ele É uma boa pessoa Para seguir Esse universo Que eles estão criando Aliás Eu focaria nele Esquece Filho da Rey Esquece O Aco Light Segue esse universo Bota as energias Aqui Porque o erro Da fase 4 Da Marvel É que foi um monte De coisas Falaram que era Saga do multiverso Mas tinha um monte De coisa lá Que não tinha nada A ver com a saga Ficou uma bagunça Ninguém sabia O que estava seguindo Os normais Não param Para ver Vídeo de teoria Vídeo de explicação Então você não pode Fazer uma bagunça Na cabeça deles Por isso que eu acho Que segue essa história E dá um tempo De seguir o resto A Rey Pode ter o filme dela A atriz É bem jovem ainda Não se preocupa A Daisy Ridley Pode ser A Rey Durante muitos anos Dá um calminha Nela E vamos seguir Essa história Agora que essa história Está interessante Bem gente É isso Curte Comenta Compartilha Fica ligado Aqui em tudo Que a nova frota Está fazendo A gente está fazendo A cobertura Da animação De Star Trek Certo Lower Decks A gente também Está fazendo A cobertura Da segunda temporada De Fundação Que a gente vai Colocar o vídeo Aqui no canal E fazendo a cobertura Também de outra série Da Apple Que está aí Para colocar Sua última temporada Que é For All Mankind Então fala aqui Para mim O que mais vocês gostaram Que a gente falasse E falou galera Tchau 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 Tchau